Dói, 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 coração apaixonado Dói, 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 o meu coração partido Dói, 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 Ela foi-se embora Me deixou eu chorando sozinho Agora meu coração Dói, dói de amor Meu coração está triste Quando você vinha nesse esvaidão Você fez eu se apaixonar Agora foi-se embora Diz que o fim do ano vai voltar Meu coração Dói, dói de amor Dói, dói de amor Dói, dói de amor